Fala aí galera, galera, deixa eu mostrar uma curiosidade pra vocês aqui ó, tá vendo essa casinha aqui, colorida aqui ó, é onde as pessoas colocam um livro para qualquer um poder vir aqui e pegar, eu estou num parque público, eu vou mostrar pra vocês como trabalha isso, olha que legal, ó, as pessoas vêm, colocam aqui uma, colocam os livros, né, e você pode vir aqui e pegar ou trazer livros pra outras pessoas poderem usar, dá uma olhada que legal ó, aqui tá a casinha e dá uma olhada os livros que tem aqui ó, pra qualquer pessoa poder vir aqui, ler livro e depois você pode trazer outros livros também pra outras pessoas poderem ler depois que você, então super interessante isso, eu quis gravar pra vocês poderem ver, olha só que bonito que é ó, fica em pleno parque ó, tá vendo, isso tem muito em todo lugar, todo parque praticamente tem isso, e eu quis mostrar essa curiosidade pra vocês, um bairro normal aí, tá vendo, as casas ao redor, tudo tal, pra, que interessante que é isso de, tu vê, então aí vai ter gente que vai falar assim pra mim, Gil me dá o endereço agora de onde você tá, eu vou levar todos esses livros, tá ligado, então, o bonito é isso, tu vê, as pessoas vêm, pegam um livro, deixam outro, então, comparte, não é, que o cara vem aqui ó, vou levar tudo, lá eu vejo quem quer, quem quer usar, quem quer ver, tá ligado, não, não é assim não, você vem, você pega o que você quiser, e depois você devolve, ou você traz mais, é assim que trabalha as coisas, dá, dá pra ter isso no Brasil, como seria se tivesse isso no Brasil, ou talvez tem, deixa nos comentários aí, me explica aí galera, valeu, muito da hora né, vou ver se gravo mais vídeos em outros, só pra vocês verem quantos, quantos desses tem, aí ó, parquinho das crianças aqui, tudo tal, os pais vêm e tal, as pessoas vêm caminhando por aqui ó, pegam um livro, lê, devolve, ou leva pra casa, traz outros, então, assim trabalha as coisas, tá vendo, valeu galera, me explica aí pra vocês se isso funcionaria no Brasil, ou se já existe, aonde, a galera vai falar pra mim, Gil me dá, me dá o endereço agora que eu tô indo pra lá, tá ligado, vou levar tudo, tá ligado, valeu galera, um abraço e tchau, tchau. Tchau.